Eu me espantei com o tamanho do livro. Ali na frente é a pirâmide, a parte bem conhecida. Só que não é só isso. Olha quantos pavilhões. Um mini arco do triunfo ali. Lá na frente tem um jardim de estulheri. Meu amor, olha pra cá. E aqui tem mais pavilhões de rodeios. Isso que tem quatro andares. Tem terra, o primeiro e o segundo e um subsolo. Pra depois chegar na pirâmide de novo.